Você se lembra da série O Zorro? Uma série maravilhosa, que se tornou um grande clássico da TV. Não sei para vocês, mas para mim o personagem ficou eternizado juntamente com a figura do Guy Williams. Por mais que o Antônio Bandeiras também tenha ficado muito bem no papel, em minha humilde opinião, Guy ainda é o melhor intérprete do Zorro até hoje. Esse clássico da Disney, pode ser assistido integralmente no Disney Plus, e cá entre nós, eu recomendo muito que você confira se você ama um bom clássico assim como eu. A história da série, gira em torno de Dom Diego de la Vega e seu alter ego Zorro, que combate os criminosos da cidade juntamente com seu cavalo negro chamado Tornado. A série na época foi um super sucesso, não só pelo Zorro, mas também por conta de outros personagens, como por exemplo, o Sargento Garcia, o fiel criado de Dom Diego chamado Bernardo, o Cabo Reis, e é claro, o vilão da série O Capitão Monastário. Zorro no total contou com cerca de 78 episódios e 4 especiais. Foi uma série produzida pela Walt Disney Company, que teve sua estreia em 10 de outubro de 1957, chegando ao fim no dia 2 de junho de 1959. Aqui no Brasil a série foi transmitida pela Rede Globo, em janeiro de 1973 até março de 1974. Primeiramente todos os episódios foram produzidos em preto e branco, mas em 1992 todos os episódios foram colorizados, através da tecnologia Tecnocolor. Guy Williams, o grande protagonista dessa série, no decorrer de sua vida obteve vários sucessos em sua carreira. E nesse vídeo, nós vamos conhecer mais detalhes da vida desse ilustre artista que morreu um pouco cedo demais, mas deixou sim um grande legado para todos nós que até hoje apreciamos o seu grande talento como artista. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva, e aproveite e ative o sininho para não perder as notificações, e não se esqueça de deixar o seu like que nos ajuda demais. Dito isso, solta a vinheta. Guy Williams, na verdade era o nome artístico de Armando Joseph Catalano, um nova-iorquino de origem italiana por parte dos pais, nascido no ano de 1924. Guy na infância não era muito fã de estudos, o que ele realmente queria era trabalhar. Terminando os estudos, Guy não perdeu tempo e foi tentar uma carreira de ator, mas até que a oportunidade não batesse na sua porta, ele foi trabalhando em outras coisas, como soldador, contador, inspetor de partes de aeronaves e vendedor. Mas devido a sua beleza latina, Guy primeiramente conseguiu trabalhar como modelo fotográfico. Para ingressar no mundo das artes cênicas, Guy teve que enfrentar alguns impedimentos, como o fato de um diretor ter se negado a trabalhar com ele por causa de sua aparência latina. Guy fez vários trabalhos como modelo, tanto para revistas famosas como a Vogue, como fotos publicitárias para divulgações de produtos da época. Em um desses ensaios fotográficos, Guy conheceu a mulher que seria a sua futura esposa, seu nome era Janice Cooper. Os dois se casaram e tiveram dois filhos, chamados Steve e Tônia. A estreia de Guy Williams foi em 1946, quando ele assinou um contrato com a MGM, para fazer uma ponta no filme O Início e o Fim que estreou no ano seguinte. Após essa participação, Guy ficou algum tempo sem atuar, e quando retornou infelizmente não conseguiu muitos papéis de destaques. Guy sentia que as portas de Hollywood estavam fechadas para ele, e isso o deixou extremamente descontente com a carreira, e para ajudar Guy sofreu um acidente, ele caiu de um cavalo e por conta disso teve que ficar meses internado em um hospital. Quando se recuperou, Guy voltou para a carreira de modelo por conta dos descontentamentos com a carreira de ator. Em 1955 ele decidiu retornar para o cinema, mas novamente sem muitas oportunidades. Mas tudo mudou em 1957, quando Guy soube que os estúdios Disney estavam fazendo testes para a nova série que eles iriam lançar chamadas Oro. Logo de cara, o diretor do projeto se agradou muito de Guy Williams, mas não podemos dizer o mesmo do Walt Disney. Na fila já estava o ator Brit Lomond, que era o preferido de Walt Disney. Após muitas conversas entre o dono da Disney e o diretor, o mesmo conseguiu convencê-lo que a melhor escolha para o papel seria Guy Williams. Então Guy conseguiu o papel principal, e Brit ficou com o papel de Capitão Monastário o vilão da série. Podemos dizer com toda a certeza que essa série mudou a vida de Guy Williams, finalmente depois de tantas portas fechadas, e trabalhos sem muita importância, Guy teve de fato o seu grande sucesso que alavancaria de vez a sua carreira, e detalhe, que também o enriqueceria. Após o término da série, Guy atuou em vários filmes, como O Príncipe e o Mendigo, Capitão Simba, entre outros. Outra série marcante na carreira de Guy, foi Bonanza, uma série que ele entrou no elenco em 1964, mas a série já estava no ar desde 1959. Na verdade, Guy entrou na série para ocupar o lugar deixado por outro ator, que tinha brigado com a produção por causa de aumento de salário, bom para o Guy, ou não, porque segundo o próprio ator, o clima durante as gravações não era dos mais amistosos. Isso por conta da saída do ator Pernell Roberts, o qual Guy Williams estava substituindo, fora a pressão que Guy sofria do público e da produção, pois o seu personagem era muito importante para a série, com isso, Guy participou de poucos episódios e logo pediu para sair da série. Após sua saída, um produtor chamado Irving Allen, estava com um projeto de uma série nova, e por isso convidou Guy Williams para estrear a mesma em um papel principal, trata-se da série Perdidos no Espaço. Um projeto que não foi amor à primeira vista para Guy. Ele foi convidado para interpretar o professor John Robinson, o chefe da família Robinson. O que fez com que Guy finalmente aceitasse o papel, foi o fato de as gravações serem realizadas próximo à sua casa, propiciando assim que ele pudesse passar mais tempo próximo à sua esposa e seus filhos. A série foi muito bem recebida pelo público, e a ideia inicial obviamente era fazer com que os pais da família Robinson fossem os protagonistas da série, mas no final das contas, o que de fato roubou totalmente a cena não foi nenhum dos dois, mas sim o Dr. Smith e seu robô chamado Robby. Algo que não foi nenhum pouco bem recebido por Guy de um nocard que fazia a sua esposa na série. E pra ajudar ainda na mesma época surgiu um outro grande sucesso que atrapalhou de vez essa série, Batman lançada em 1966. Como ficou difícil pra série se manter no topo mesmo tendo ainda uma boa audiência, juntando também com o descontentamento dos atores, e o alto custo de produção dos episódios, não deu outra meus amigos, a série depois de três temporadas acabou sendo cancelada em 1968. Com o fim da série, Guy Williams sofreu aquilo que muitos atores também sofrem nos dias de hoje, ele ficou muito marcado por causa dos seus dois grandes sucessos, o Zorro e John Robinson. A ponto de o mesmo não ser mais chamado para nenhuma outra produção. Com isso, Guy resolveu investir em sua própria produção juntamente com os estúdios Disney. A fim de interpretar novamente Zorro, agora mais velho, porém as negociações não foram muito longe, e no final o projeto acabou sendo cancelado. Seu último projeto no cinema, foi em um filme belga chamado General Massacre em 1973. Guy tentou várias vezes ressuscitar novamente seu personagem de sucesso Zorro, mas todas as vezes o projeto acabava fracassando. Em 1983, Guy se separou de Janice Cooper, mas logo depois se casou novamente com Araceli Lizardo, uma jornalista e atriz argentina. Mas esse casamento ao contrário do anterior não foi nem um pouco duradouro. Talvez a relação entre os dois tenha se colapsado quando Guy sofreu um derrame seguido de embolia pulmonar. O que fez com que o ator ficasse internado durante um longo tempo. Após o fim do casamento, Guy decidiu ficar só, ele também parou de atuar como ator, e resolveu se dedicar ao ramo imobiliário. Nessa época, Guy vivia na Argentina, mas pretendia retornar aos Estados Unidos. Seu fim infelizmente foi bem triste, Guy morreu sozinho em casa devido a um aneurisma cerebral após o banho. Seu corpo ficou se decompondo em casa, até que os vizinhos notaram o mau cheiro que vinha de sua casa, isso no dia 6 de maio de 1989. Após chamarem a polícia, o corpo do ator foi encontrado nu, e através da perícia médica, foi atestado que o corpo do ator estava ali desde o dia 30 de abril, a data que o mesmo infelizmente faleceu. Seu corpo foi enterrado na Argentina, mas um de seus filhos pediu que o corpo do ator fosse desenterrado e enviado para os Estados Unidos. Chegando no país o mesmo foi cremado, e suas cinzas foram jogadas no mar. Guy faleceu aos 65 anos, sozinho sem a companhia de ninguém, mesmo tendo dois filhos. E essa foi a biografia desse grande artista que foi Guy Williams, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.